A ex-atriz por nome Mia Khalifa recentemente perdeu um contrato após expressar seu apoio à Palestina e à luta contra a opressão. Ela compartilhou sua posição nas redes sociais, afirmando estar solidária com aqueles que lutam contra a opressão. A decisão de rescindir seu contrato pode estar relacionada à polêmica envolvendo o conflito entre Israel e Palestina, uma vez que Mia Khalifa se manifestou em favor dos palestinos. Embora o texto não forneça detalhes específicos sobre o contrato perdido ou os motivos da rescisão, é evidente que sua opinião sobre a questão política teve impacto em sua carreira. A menção das tags Hamas Israel, Mia Khalifa e Palestina indica a relevância desses temas na situação. Mia Khalifa é conhecida por sua carreira anterior na indústria adulta e tem usado sua plataforma para falar sobre questões políticas e sociais, como o conflito entre Israel e Palestina. Sua postura sobre esse assunto parece ter tido repercussões profissionais significativas.